MEDIUNIDADE E BOM SENSO A mediunidade em si não oferece risco. Porém, muitas vezes, em função do estado físico e moral do médium, ele deve abster-se do trabalho mediúnico, temporariamente. Isso os Espíritos nos colocam no livro dos Médiuns, para Kardec, na questão 221, item 3. O que os Espíritos nos dizem? Que há casos em que é prudente e mesmo necessário abster-se, ou pelo menos moderar, o uso da mediunidade. Isso depende do estado físico e moral do médium, que geralmente o percebe. Quando ele começa a se sentir fatigado, ele deve abster-se. O que, então, os Espíritos nos recomendam? A mediunidade em si pode ser praticada sem nenhum problema, mas o médium deve ter consciência do seu estágio, como ele se encontra, se ele está apto, se ele está em condições de exercer esse papel. Também lembramos que a mediunidade não deve ser desenvolvida na infância, porque os Espíritos ainda estão apropriando-se dessa nova encarnação, e eles não devem ser super excitados, na sua imaginação, pelo contato mediúnico. No caso da vidência, as visões relatadas representam a realidade? Bom, nós devemos nos lembrar que o médium vidente não vê com estes olhos físicos que pertencem ao nosso corpo. Eles veem com os olhos da alma. Por isso que um médium vidente pode ver tanto de olhos abertos como fechados. Além disto, podemos distinguir dois tipos de médium videntes. Aqueles que só conseguem ver, através da sua mediunidade, os Espíritos evocados. E os veem nos seus mínimos detalhes. Suas roupas, seu modo de agir, seus trejeitos. Outros veem a população Espírita de maneira geral, ou seja, todos aqueles presentes no ambiente onde ele se encontra. Então, o médium vidente, sim, ele vê, de uma certa forma, a realidade que ele é capaz de captar ao seu redor, observando-se essas duas particularidades. Se ele só consegue ver o Espírito evocado, ele pode ter uma descrição precisa daquele indivíduo. E o que se encontra ao seu redor não está sendo por ele percebido. E aquele que vê de uma maneira geral, dependendo da sua capacidade mediúnica, ele pode ver com mais ou menos detalhes essa pléiade de Espíritos que se movimentam ao seu redor. Médiums de cura. O que acontece com eles quando caem moralmente? Mas o que são médiums de cura? Médiums de cura são aqueles que têm o dom de curar pelo simples toque, por um gesto, por um olhar, sem uso de nenhuma medicação. Ou seja, o seu fluido magnético, combinado ao fluido dos bons Espíritos, age sobre o corpo doente, regenerando, devolvendo-lhe novamente a saúde. Portanto, na mediunidade de cura, a combinação desses dois fluidos, do médium encarnado e do Espírito, é fundamental para o sucesso do empreendimento. Quando o médium de cura, por suas atitudes, por seus pensamentos, por sua forma de viver, começa a desviar-se dos ensinamentos de Jesus e da doutrina, ou seja, começa a interpretar a sua mediunidade como uma forma de vida monetária, como uma forma de engrandecer-se, de envaidecer-se, ele acaba afastando de seu amparo, de sua orientação, de seu auxílio, os bons Espíritos. E ao ele afastar-se dos bons Espíritos, ele enfraquece até perder a sua humildade, a sua capacidade de curar. Portanto, quando o médium de cura decai moralmente, ele perde o auxílio e o contato dos bons Espíritos, que só recuperará quando ele voltar numa postura mais humilde, mais honesta, mais sincera, de praticar o bem e a caridade em nome de Jesus, sem procurar o seu engrandecimento, sem procurar o seu enriquecimento, sem procurar os seus interesses particulares. Quem são os médios que servem às luzes e quais servem às trevas? Por que se desviam? O que nós entendemos por luzes e trevas? Luzes são todos aqueles ensinamentos que vêm de Deus, que nos aproximam de Deus, que nos conduzem a Deus. Ou seja, quando nós observamos o Evangelho de Jesus, quando nós procuramos praticar os seus ensinamentos em nossas vidas, em nossos pensamentos, em nossas ações, nós somos elementos que trabalham sobre as luzes do Criador. E podemos dizer que os médios, nesse ponto, são médios de luzes. Porém, quando nós nos afastamos dos ensinamentos trazidos a nós por Jesus, deixamos o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência falar mais alto. Quando pomos o nosso interesse acima de qualquer interesse do nosso semelhante e descumprimos aquele mandamento maior de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, com a ti mesmo, nós nos tornamos, por assim dizer, elementos das trevas entre os homens. Porque nós deixamos que todas aquelas nossas imperfeições obscureçam as nossas vidas e as dos nossos semelhantes. E aí, os médios que assim se comportam, tornam-se médium das trevas. Como identificar os que servem às trevas? É fácil. Toda vez que nós nos afastamos dos ensinamentos de Jesus, de seu evangelho, dos bons pensamentos, das boas ações que eles nos estimulam, nós nos afastamos das luzes de Deus, do bem que Deus deseja que nós pratiquemos uns para os outros. E quando nós assim procedemos, nós abrimos todos os nossos canais de comunicação com o mundo espiritual para aqueles irmãozinhos inferiores e ignorantes que ainda não conseguiram compreender nem aceitar os ensinamentos de Jesus para suas vidas. E assim, ao aceitar-lhes as influências em nossos pensamentos, em nossas ações, nós nos tornamos instrumentos, por assim dizer, das trevas. Porque a nossa ignorância, o nosso orgulho, a nossa vaidade está sendo posta em primeiro plano. E portanto, as nossas ações visam somente aos nossos interesses e não a melhorar o nosso mundo, a nossa vida e a dos nossos semelhantes. Tornando, assim, um ambiente mais propício ao crescimento moral. Porque a nossa vaidade, com certeza, nos desviou do bom caminho de Deus. Quem está envolvido em uma reunião de tratamento espiritual? Uma equipe de tratamento espiritual é composta por um dirigente, por médiuns passistas e médiuns sustentadores. Esta equipe, cada um tem um papel fundamental para que os trabalhos ocorrem tranquilamente. Os médiuns passistas, que são os médiuns de cura, têm que estar ali presentes da melhor maneira possível, envolvidos para doar de si o que o melhor tem. para que o mundo espiritual possa, aproveitando os seus fluidos magnéticos, combinados dos bons espíritos, realizar o trabalho e o tratamento necessário. Os médiuns sustentadores estão ali para que o ambiente seja o mais propício possível para a ação dos bons espíritos. Para que a vibração não caia, para que os pensamentos não fujam, para que a harmonia existente permaneça e, como tal, possa ajudar no tratamento e no restabelecimento da saúde dos irmãos que ali estão. E, por fim, o dirigente, ele é o elemento que procura também organizar a sua equipe, dando-lhe o apoio e a sustentação necessária para que todos estejam presentes, fazendo as suas atividades, conforme foi combinado com o mundo espiritual. quais são as responsabilidades de cada um? Bom, o que nós devemos lembrarmos é que existem algumas responsabilidades que são comuns a todos. Qual seja, quando uma equipe se estabelece para realizar um trabalho mediúnico de assistência espiritual, ela assume compromissos com o mundo espiritual. Então, a primeira responsabilidade de todos, e sem exceção, é a disciplina, o compromisso com o trabalho a ser realizado, ou seja, a assiduidade, a pontualidade, a sua manutenção do seu equilíbrio físico e moral, pelo menos nos dias de trabalho, para que os elementos ali presentes não prejudiquem o bom andamento. Isso é geral para todos, mas os médiuns sustentadores, a função deles é qual? É vibrarem, manterem a harmonia, darem de si o que melhor tem para que o ambiente seja propício à atuação dos bons espíritos. Os médiuns fascistas, a sua função é estarem preparados e concentrados o máximo possível no trabalho de assistência ao seu semelhante, para que eles possam doar sem nenhum empecilho, sem nenhuma contrariedade, sem nenhuma influência negativa no seu fluido e assim o mundo espiritual possa exercer a sua assistência da melhor maneira possível. E o dirigente, ele é um elemento que deve fazer que cada um possa exercer a sua atividade sem contratempos e sem dúvidas. Ou seja, ele é um elemento que colabora com todos para que a harmonia seja presente no trabalho. O dirigente de um grupo mediúnico de um trabalho de cura é o único responsável pelos acertos e erros que venham suceder? De maneira alguma. A equipe como um todo responde pelo sucesso ou pelo insucesso de seus trabalhos. É lógico que o dirigente deve estar atento e observando as necessidades e as dificuldades de cada elemento de seu grupo para que ele possa assim auxiliá-lo ou prestar-lhe o concurso necessário para que ele encontre o seu equilíbrio. Mas quando o grupo falha, todos falham porque em algum momento eles foram ou invigilantes ou não foram capazes de manter harmonia e equilíbrio para os trabalhos que realizavam. Que penalidades cairão sobre esses médios que falham? E para a equipe? Eu não diria penalidades, mas todo médium que não aproveita essa oportunidade bendita que o plano espiritual nos concedeu nessa encarnação, ele desperdiça uma possibilidade de crescimento, de aprimoramento, de resgate e, acima de tudo, de tornar-se um ser um pouco melhor do que quando entrou nessa encarnação. Então, a penalidade consiste em ele tomar consciência das perdas de oportunidades que Deus lhe concedeu e ele não soube aproveitar. E a equipe não é também uma penalidade. Muitas vezes o que pode acontecer se ela não for capaz de se harmonizar, ela pode, muitas vezes, se desequilibrar ao ponto que ela não consiga manter-se mais unida como um trabalho produtivo para o mundo espiritual. Nesse quadro, há que ser misericordioso com aqueles que falharam? Por quê? O que podemos dizer? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Todos nós, seres encarnados, somos falíveis, somos imperfeitos, estamos procurando dar o que melhor nós temos nessa existência. Nós assumimos compromissos e, muitas vezes, não honramos esses compromissos que fizemos quando ainda era no plano espiritual. então, quando nós olhamos para o nosso semelhante e encontramos neles as falhas, os erros, a falta de realização de suas tarefas, devemos nos lembrar que nós também falhamos, e muitas vezes, de maneira pior do que eles. Então, nós devemos praticar o bem e a caridade quando olhamos para os nossos irmãos, porque nós também somos carentes de que eles tenham para conosco compreensão, caridade para os nossos erros, para as nossas falhas, para as nossas inconsistências. Mas Deus, em sua infinita bondade, sempre nos permite uma nova chance para que voltemos e resgatemos os nossos débitos. Infelizmente, eles virão agravados pela nossa irresponsabilidade, pelo nosso não cumprimento dos compromissos assumidos. Mas nós sempre teremos a oportunidade de realizarmos o que devemos ter feito da melhor maneira possível. Então, todos, todos temos que ter o cuidado e o carinho de entender que nós, como os nossos semelhantes, ainda somos carentes da misericórdia e do perdão de Deus. com isto, nós encerramos o nosso programa de hoje e, se Deus quiser, nos encontraremos em breve numa nova oportunidade. e, se Deus quiser, E, se Deus quiser,